Vamos começar aqui, vamos lá Com essa super tela de 5 polegadas Full HD do ZQ Tudo que a gente faz nela parece muito real Que parece saltar da tela Olha aí só, pega pra você ver, pega Mostra pra ele, quer apertar também? Segura você pra mim, que o meu ZQ é assim E peça essa bolinha aqui Observem só, o melhor é que a gente pode pegar essa bolinha e fazer assim E ela vira uma bola virtual Olha só, e melhor ela sai também Pega você, pega Mostra aí, aperte aí Na verdade, ela parece uma bolinha Mas se eu apertar no meio assim Elas se tornam duas Deixa eu mostrar pro pessoal do meio de casa Deixa eu vir aqui também Olha só, aperta você também O macho funcionou, não funciona